O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta terça-feira o primeiro dia de audiências públicas sobre as resoluções das eleições municipais deste ano. O repórter Fábio Ruas acompanhou o evento e traz as informações. Neste primeiro dia de audiências, os participantes contribuíram de forma oral, apresentando sugestões sobre pesquisas eleitorais, sistemas eleitorais, auditoria e fiscalização dos sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. A relatora das resoluções e vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou as quase mil sugestões que foram apresentadas para as minutas de resoluções, que são as regras que vão nortear as eleições municipais deste ano e ainda serão votadas pelo plenário do TSE. Foram apresentadas mais de 950 proposições para aperfeiçoamento, alteração, inclusão de matérias, exclusão de tópicos. O Tribunal Superior Eleitoral está ouvindo os cidadãos e as cidadãs, as entidades interessadas exatamente em realçar os pontos que lhes parecem mais razoáveis ou mais necessários para o aperfeiçoamento. A ministra Carmen Lúcia ainda explicou que a atuação do TSE ao votar as resoluções não interfere na função legislativa do Congresso Nacional. O que é matéria do Congresso Nacional, o que é matéria de inovação legislativa, cabe ao Parlamento Brasileiro e não é objeto das nossas ocupações. Nós atuamos no sentido que, no jargão jurídico, se chama infralegal, abaixo da lei, segundo a lei e cumprindo o que o legislador estabeleceu para vigorar para essas eleições. O ministro Carlos Aires Brito, que foi presidente do TSE de 2008 a 2010, participou da mesa de abertura da audiência e falou da complexidade de gerir as eleições municipais em todo o Brasil. No Brasil há pelo menos três coisas de que pudemos todos nos orgulhar. O futebol, evidentemente, o Brasil é a única seleção do mundo pentacampeã. A bossa nova, que é um fenômeno de qualidade musical. E a urna eletrônica. Ninguém processa eleições com tanta rapidez e segurança, fidedignidade, como o Brasil, graças à urna eletrônica.